Estamos no ar, esta é mais uma edição do programa Malu Visita, o programa de jornalismo social que está nos melhores eventos de toda a nossa região. Vamos acompanhar o que a nossa produção preparou para mais essa edição. Tudo isso em um minuto só, não saia daí, o programa já volta. Vem conhecer o Barretos Canto e Termas Parque. Um lugar perfeito para curtir as férias, para levar a família e reunir toda a galera. Um lugar que junte adrenalina e diversão. Eu vou cair na praia, o que é tudo de bom. Barretos Canto e Termas Parque, eu me apaixone. Barretos Canto e Termas Parque, eu sempre voltarei. Um lugar perfeito em Barretos esperando. E é por isso que estou sempre aqui. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Por um malte. Se beber, não dirija. A União Geral dos Trabalhadores já fez dois seminários a nível estadual. Então, resolvemos que nós íamos agora nos encontros regionais para conscientizar, principalmente os dirigentes sindicais, que nós temos que agora mobilizar a sociedade, mobilizar os trabalhadores. Primeiro, explicar o que é a reforma trabalhista, que foi aprovada pelo governo federal. E também nos prepararmos para a reforma da Previdência, que vai vir pela frente. Então, esse encontro está sendo muito importante. Como você disse, nós vamos fazer seis encontros. Já fizemos um em Ribeirão Preto. Estivemos hoje de manhã em Presidente Prudente. E agora, aqui em Serrano, esta tarde de hoje, em São José do Rio Preto, com as lideranças e com os sindicatos filiados aqui da região. Bom, o que a gente pode esperar da União Geral dos Trabalhadores com essas reuniões? Daqui vai sair um consenso para uma luta, uma luta nacional? Eu acho que, primeiro, é uma conversa com as lideranças da Câmara dos Deputados, conversar com os líderes do partido. Então, eu acho que a reforma da Previdência tem que ser bem discutida. Nós tivemos uma audiência pública, a semana passada, na sexta-feira, em São Paulo, onde o senador Paulo Paim, o deputado Arnaldo Faria de Sá, levou um relatório onde fala que a Previdência é autossuficiente, ela não é deficitária. Então, eu acho que nós temos que discutir muito bem essa questão da reforma da Previdência. E essa proposta do governo não é uma reforma, é acabar com a Previdência. Então, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, envolve várias categorias de trabalhadores. E nós estamos organizando... Todas convidadas hoje para essa discussão. Todas convidadas aqui hoje para essa discussão. Nós estamos organizando a UGT Estado de São Paulo. Então, para nós está sendo muito importante essas conversas, eu acho que é conscientizar não só os trabalhadores, mas a sociedade em geral do que vem pela frente. E Márcia Caldas, ela é coordenadora aqui da União Geral dos Trabalhadores SP, né? Aqui na região. E Márcia, como é que você vê o prejuízo para todos nós se essa reforma for aprovada? Bom, o prejuízo é enorme, né? Para as mulheres, para os oralistas, principalmente. Mas para todos os trabalhadores. Então, a UGT está saindo na frente, fazendo esse trabalho que está fazendo em todas as regionais. Como coordenadora da Macro, região de São José do Rio Preto, eu me sinto muito feliz de poder estar reunindo todo esse pessoal aqui hoje, uma tarde de segunda-feira, que eu sei que todo mundo muito ocupado, mas vindo buscar informações, subsídios, para a gente poder estar enfrentando essa reforma previdenciária. Quer dizer, num primeiro momento, esse encontro é de informação. Num segundo momento, tem que ser a luta, né, Márcia? Sim, quando a gente faz um encontro de informação, claro que sempre a gente fala da luta. Da luta que nós vamos ter que enfrentar e que a gente sempre enfrentou. Agora, mais ainda. Mas o que nós precisamos mesmo é sair a campo, é a gente estar próximo do trabalhador. O trabalhador tem que estar próximo ao seu sindicato, principalmente agora, né? Porque tem trabalhador que chega para a gente e fala assim, Ah, então, agora o meu patrão não precisa me dar férias, o meu patrão não precisa me dar horário de almoço. O meu patrão não precisa isso ou aquilo. Não é nada disso. As informações têm que saírem corretas. A situação continua. O sindicato, ele tem a mesma importância que sempre teve. As negociações, os acordos que se fizeram, todos eles têm lei. Então, a gente está se preparando para isso. E com a Previdência, nós estamos se preparando também. Participamos de uma audiência pública, que foi da CPI, da Previdência, com o senador Paulo Paim, que também nos trouxe informações concretas, que a Previdência é forte, que a Previdência não é deficitária. E mostrou realmente de onde vem o rombo, né? Então, tudo isso é informação. Vindo informação daqui e dali, a gente vai pegando e a gente vai tendo subsídios para lutar contra a reforma previdenciária também. Nós teremos muitos prejuízos porque haverá redução, primeiro, nos benefícios. Haverá redução, a pessoa terá que trabalhar mais para poder se aposentar. E a pensão, um exemplo muito claro para as pessoas. Hoje, quando a pessoa falece, aquele que recebe a sua pensão recebe 100%. Passará a receber 50%. Então, todo esse conjunto de coisas, além de que dá prejuízo para a população, ela retira também recursos dos municípios. Bom, Sr. Natal, a minha pergunta para você é o seguinte, né? Você que é o palestrante do dia, você que trouxe a informação, então você, mais que ninguém, quer dizer para mim quais são os prejuízos que nós iremos ter se for aprovada a reforma. Na realidade, o prejuízo é tão grande que não dá para dizer em duas palavras. Em todo o segmento, tanto no acesso, como no cálculo, como na definição de regras, ele é muito draconiano. Precisava fazer reforma, sim, mas precisava fazer uma reforma de gestão do INSS. E não reforma para tirar direito. Podia mexer um pouco na aposentadoria especial, por causa que 99% do auxílio-doença é meio frajuto, tinha que mexer. Então, existe coisa para ser mexida, mas não era desse tamanho, não precisava, não. A situação não é fácil. Os trabalhadores perderam muito do seu poder de barganha, com essa classe política escandalosamente renal. Então, nós estamos trabalhando no sentido de minorar a circunstância. Mas, questão da idade das mulheres, por exemplo, questão relacionada com o tempo de serviço, etc. Tudo isso vai ser discutido. Se a gente não ficar atento e não lutar, nós vamos ter muitos prejuízos. Com certeza, os prejuízos são enormes. É a mesma coisa você mudar uma regra, um jogo, uma regra no meio da metade do jogo. Que está deficitária, que está, todo mundo sabe. Agora, tem muitas formas, maneiras, muitas maneiras de você fazer, sem prejudicar o trabalhador. Questão dos militares, questão da aposentadoria dos políticos. Então, o prejuízo para os trabalhadores é enorme. Tem que conversar com as únicas centrais, não só com a UGT, com a UGT, com a CUT, com a Força, com todas as centrais, para achar uma maneira mais adequada para não prejudicar tanto o trabalhador. Você está dizendo que é a União que vai fazer a diferença, né? Com certeza. Sempre foi e vai continuar sendo. Não, saia daí, o programa já volta. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Festinho ou festão merece Sope Germânia. Ligue Sope Germânia. Tem para você em sua linha de produtos Sope Claro, Sope Escuro, Sope Com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Sope Germânia. E mais uma vez, a gente está aqui saudando a chegada da primavera ao ar livre, numa festa da família maravilhosa, Candinha. É, essa festa é uma festa que nós já estamos no terceiro ano, né, Malu? É uma festa dos moradores em agradecimento aos funcionários. Então é uma festa para os funcionários, eu não sei se... Com a família, né? Com as famílias dos colaboradores, funcionários e os moradores. Que na realidade vira uma grande confraternização com quem trabalha, com quem convive, associado, né? Porque todo mundo traz a família, porque os associados também estão com a família, né? Sim, sim. E quem serve também, quem trabalha, são só moradores. Quer dizer, hoje é dia dos funcionários serem servidos. Isso, os funcionários hoje são servidos. Ela surgiu da ideia de um agradecimento aos funcionários pelo ano que eles fazem pela gente. E o pessoal se esmera muito, né? Porque cada barraquinha está mais gostosa do que a outra, né? Ai, é uma delícia, é uma delícia. É uma festa que vem crescendo. Ela era para se tornar uma festa entre 200, 250 pessoas. Nós tivemos que abrir para 350. Porque todo mundo quer vir. Todo mundo quer vir. É muito gostosa, vale a pena. O que tem de novidade aí na Geripe? Sempre tem, né? Sempre tem novidade, a gente está se programando agora para o baile do Havaí, que vai ser em outubro. E sempre com coisas muito gostosas. O pomar está aí, a horta está aí, maravilhosa. Então, obrigada, Candinha. Obrigada a vocês, gente. Bom, e a visita hoje é aqui na Miriam Plus Size. Eu estou ao lado da Miriam e do Clovis. E a loja, faz um ano esse mês, a gente está aqui comemorando. E com marcas lindíssimas, exclusivas, Miriam. Essa marca, que é a Jess, né? Que você disse que você já é apaixonada por ela há 10 anos. Você gosta tanto que você resolveu vender. Isso, realmente. Como eu sempre usei, eu acho que ela é uma roupa perfeita. Eu quis trazer para o público de São José do Rio Preto. E não tem aqui, né? É só aqui que a gente encontra essa marca. Ela é fina. Como é que você descreveria a mulher que usa Jess? Elegante. 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 Ela é exclusiva e só aqui que você vai encontrar a Jess. Quer dizer, os tecidos são todos tecidos leves, né? E você, como conhece tecido, você gosta da coisa bem feitinha. Ela é bem costurada, ela tem um acabamento bacana, né? Ela cai bem. Você vai num coquetel, você vai numa festa, você vai trabalhar. Se você é uma médica, você coloca uma roupa dessa, você está sempre bonita, né? Realmente. A Jess é para um coquetel, para uma festa, para o dia a dia. Ela é uma roupa que você vai estar bem o dia todo, a noite toda, porque ela é perfeita. E, Clóvis, você puxou para a tua mãe, você gosta de moda? Gosto. É porque, assim, a moda, ela retrata o espírito da pessoa. Você estando bem, você vai vestir bem. E não tem como se falar de você estar bem se você não falar de uma roupa boa. Que não precisa ser uma marca das que estão na moda, mas é uma marca de qualidade. Onde vai mostrar para o cliente que ela pode, mesmo sendo plus size, se vestir que nem as tops do mundo inteiro. Bom, e uma mulher entra aqui, ela não sai feia de jeito nenhum. Não, não sai feia de jeito nenhum. Seja qualquer estilo baixinho, um pouquinho mais cheinha, ela vai sair daqui, sendo a diva que ela é. Bom, agora nós vamos mostrar os modelos da Jess, né? Eu que vou usar, tá aqui, tá lindo. E daqui a pouco a gente vai mostrar que aqui também tem jeans, né? Tem jeans de todos os tamanhos, todos os jeitos, rasgado, colorido. De qualquer jeito, o jeito que você quiser. Então roda aí, Luiz, vamos mostrar esses looks, Jess. Você tem flare, tem slim, tem todo tipo de calça. Skinny. E principalmente porque aquela calça que você vai usar, ela não corre o risco de você abrir a costura, de apertar, ela vai modelar o teu corpo e até dar aquela afinadinha que todo mundo gosta, né? Não, mas o mais gostoso de tudo é você chegar aqui e o jeans entrar. Sim. Eu acho que isso que é o principal, assim, pra gente que tá acima do peso. É se sentir, se sentir incluída. Você chegar numa loja que você tem peças que você pode escolher. É, o conceito da Miriam Souza é bem esse. Porque todo mundo já passou por essa situação de chegar na loja, não tem o tamanho. Ah, não vai ficar bom. Aqui vai ficar bom. Aqui vai ficar bom porque aqui a gente gosta de fazer as pessoas bem. O conceito vender roupa vem em segundo plano. O primeiro é você entrar na Miriam Souza e sair feliz, sair bem. Bom, o jeans não é só calça. Eu falei da calça, mas você tem shorts, você tem saia. Saias, vestidos, coletes. Toda, vamos colocar assim, dos 12 até os 60 anos, é só você vir escolher qual que você quer colocar. Bom, a sainha, ela tá liberada pra todas as idades hoje. Só que as meninas cheinhas têm muita dificuldade de achar roupa moderna. Dá até dói. Então aqui tem pra essa menina de 15, de 18, que já nasceu plus. Porque tem umas que já são plus desde neném, né? Que foi o meu caso. Eu nunca fui P na vida. É que quando a gente fala de plus, a gente não tá falando da menina que tem sobrepeso. A gente tá falando de quem tem um quadril maior, que tem um busto diferenciado, que é um pouquinho mais alta, mais baixa. Isso é ser plus. Ser plus é ser brasileira, ter curva. Então, aqui na Miriam Sousa, a gente trabalha com as pessoas reais, as mulheres reais. A mulher brasileira, como o mundo inteiro gosta. Porque a gente não vai colocar roupa pra elas. Então, vamos mostrar um pouquinho de dito? Vamos, vamos. Miriam, uma outra dificuldade da mulher que tá um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, é encontrar aquele vestido de festa que deixa ela linda. E aqui tem todas as cores, todas as numerações. Qual que é a numeração? O que você tem aqui? Tenho, tenho todas as numerações, do 44 ao 54. Tenho todos os tipos, com pedraria, liso, pro dia, pra uma festa mais simples, pra uma mais glamurosa, curtos. Tenho todos os gostos. Pra madrinha, pra formatura, já pode começar a vir olhar aqui, tá chegando a época, né? Já, já chegou novidades e vai chegar mais novidades. E aquela facilidade, tipo assim, um vestido de festa, ele é um pouquinho mais caro. A gente parcela? Parcela. Aí no cartão... Dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar. A gente passa no cartão, divide, a gente faz o negocinho bem bom. E aquele ajuste, Miriam? Às vezes eu venho aqui, tá, ficou lindo o vestido, mas um pouquinho largo aqui esse ajuste, você também tem quem faz? A gente tem uma pessoa aqui pra gente indicar, que é confiança. Você sai com o vestido inteiro, né? Realmente, aqui você sai pronta pra ir pra sua festa. Bom, então a festa é aqui na Miriam Plus Size também. E a gente encerra essa visita super gostosa e super fashion, mostrando que aqui você sai com a lingerie e o sapato também, né, Clóvis? Com a lingerie e o sapato, até porque a mulher é completa. Ela entrando aqui, ela vai sair pronta pra brilhar em qualquer lugar. Quando a gente vai comprar um vestido, muitas vezes a gente precisa de uma lingerie nova. Não sei se isso acontece com você, Miriam, mas comigo acontece o tempo inteiro. A lingerie que eu tenho em casa não serve pro vestido. Então aqui você já sai com o look completo. Isso é uma delícia, né? Muito bom. Ah, é. Sempre a gente quer uma coisa nova, uma coisa moderna, alguma coisa diferente. Então a gente aqui, você encontra. Então vamos convidar o pessoal? Vamos. Venha pra Miriam Souza, na Avenida Badibacite, 31 e 36. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa e que você merece. Clóvis, convidar o pessoal pra seguir na rede social, né? Sim. Siga nas redes sociais. Tem Miriam Souza Plus Size no Facebook e no Instagram. Curte lá que isso vira desconto na loja. Vem conhecer a gente. Então vem pra cá. Bom, aniversário do Cegente e do CCLI e um grande evento com duas palestras. Uma delas, Dado Schneider, que vem aqui falar pra gente de marketing, comunicação e inovação. As coisas estão mudando, mas estão mudando faz tempo, né? O que mudou na mudança? Ó, a palestra fala disso tudo, mas o tronco é mudança. Eu falo basicamente de mudança por quê? Eu sempre fui publicitário e depois marqueteiro e depois consultor. E eu sempre fiz pesquisa de comportamento. Então eu pesquiso comportamento. Eu tenho 56 anos, eu trabalho desde os 17. Eu pesquiso comportamento quase há 40 anos, tá? E eu comecei a pesquisar a geração Z desde que ela nasceu. Os nascidos neste século. E aí eu comecei a ter insights e isso eu trouxe pra palco, pra palestra, óbvio que pras aulas. Que é o seguinte, tem um tipo novo de ser humano no mundo. E nós não estamos nos ligando nisso. E nós estamos ficando parecidos com eles, tá? São os nossos filhos e os nossos netos. Eu não digo nem criança e adolescente, eu digo essa gente. Essa gente que nasceu. E aí é o seguinte, nós todos aqui, e eu vou provocar a plateia, nós todos somos nascidos no século XX, regidos por conceitos do século XX, posturas do século XX, e temos que viver num século para o qual não fomos alertados nem preparados. O século XXI que é complexo. E essa meninada que está nascendo neste século, tira de letra as coisas. Você vai gostar de um termo que eu vou botar ali, vou falar aqui. Chama-se digeriatria. Foi eu que criei isso, tá? Foi um movimento que eu criei em 2009. Você lembrou geriatria, não? Não, é digi de digital e geriatria de velhas. Por quê? Porque nós seremos todos velhos digitais. Querendo ou não, nós vamos ser velhos digitais. Então, Dado, muito obrigada e boa palestra para nós. Obrigado. Bom, Daniel, são 14 anos de CCLI. Você começou lá, consultoria linguística, pioneiro. Isso nem existia, né? A gente nem sabia direito o que era. Aí são 14 anos de sucesso. O espaço está lindo e você é cada vez com mais projetos. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, são realmente muitos anos de bastante dedicação, bastante trabalho. O conceito de consultoria linguística, ele vem se consolidando. A gente realmente foi pioneiro na área. Hoje nós temos a liderança aí nesse mercado. Já temos bastante seguidores, inclusive. A gente é bastante feliz, né? Porque é uma área que tem crescido no nosso contexto. E a CCLI, ela busca sempre inovar e estar à frente. Então, a nossa missão, ela prevê que a gente tenha sempre excelência nos nossos serviços. Que nós busquemos o resultado dos nossos clientes. E é isso que faz com que a gente, ano a ano, busque o crescimento, busque o desenvolvimento da equipe, o desenvolvimento da liderança. Para que a gente consiga impactar a nossa comunidade, impactar a sociedade, impactar as pessoas que precisam desenvolver habilidades com idiomas, que é o nosso core principal. Bom, você ensina em idiomas, né? Você ensina francês, você ensina português, você ensina inglês, ensina vários idiomas. Mas você faz mais do que isso, né? Você faz uma consultoria, você faz projetos, você ajuda em tradução, em livros, em projetos de site. São N coisas que nem eu sei, não sei dizer. É, na verdade, na área de idiomas, né? A gente tem a capacidade de atender qualquer necessidade que o nosso cliente venha a ter que se relaciona a isso. O nosso carro-chefe é a consultoria linguística, a gente tem um acompanhamento individual e personalizado de cada projeto com o foco em atingir o resultado de cada profissional, de cada cliente que a gente tem. Bom, qual que é o grande diferencial das escolas de idiomas, então? É, geralmente, né, a gente costuma dizer que uma escola de idiomas convencional ela tem uma sequência de livros já estabelecidas e depois que a Malu, por exemplo, escolheu qual vai ser a escola que ela vai estudar, ela não escolhe mais, ela vai estudar aquela sequência de livros que já estão preparados. E a grande diferença de uma consultoria é que ela visa acompanhar esse aluno individualmente. E se você tiver algum problema com o seu projeto, com o seu desenvolvimento, e você nos trouxer a sua dificuldade, onde é que você está encontrando uma barreira, nós vamos juntos desenvolver uma rota alternativa para superar essa barreira e perseguir o seu resultado. Bom, então, parabéns pelo aniversário e pelo evento, né? Porque é eventão, né? É um evento grande. Hoje a gente lotou aqui o Paulo Moura, todos os convites esgotados, é muita satisfação poder realizar esse presente aqui para a nossa cidade. Bom, são 14 anos de empresa comemorados, como se deve, né? Em um evento empresarial com dois palestrantes maravilhosos. Se a gente já tem 14 anos, Ana? 14 anos, como passa rápido, né? Parece que foi ontem. E aí, com essa junção, CCLI, ser gente, por que essa junção? Porque a gente descobriu que a gente nasceu no mesmo ano e no mesmo mês. E aí, desde o ano passado, a gente resolveu, não, temos que comemorar, fazer um grande evento para comemorar essa coincidência e trazer coisas boas para Rio Preto. A Sergente, ela trabalha com educação corporativa, né? Ela dá vários tipos de curso, ela vem há 14 anos atuando em melhorar o nosso empresariado. Exatamente, desenvolvimento, desenvolvimento empresarial, inovação, mudança. Então, a gente colabora para as pessoas ficarem melhores, para as pessoas melhorarem, se desenvolverem, se capacitarem. E o Sergente traz isso. Você falou inovação, mudança, é a palestra do Schneider, né? Exatamente, a palestra do Schneider. Não é à toa, né? Por isso que foi escolhido, por isso esse tema e nesse momento, né, que nós estamos, que eu acho que precisa muito, todas as empresas. É, eu ainda até brinquei com ele na entrevista e falei assim, bom, falando de inovação agora, o que mudou na mudança? Porque a gente escuta falar de mudança há 40 anos, está sempre mudando, né? Quer dizer, na realidade, inovar é preciso todo dia, né? Toda hora, nesse país que a gente está, nesse momento que nós estamos, não tem como ser diferente. E o Sergente e a CCLI também pregam muito isso, a inovação no seu DNA, né? Trazer coisas novas para a gente poder fazer diferente e poder melhorar. Bom, o empresário que quiser conhecer o Sergente, como é que faz? O Sergente, nós ficamos dentro da CCLI. Dentro da CCLI. Mas aí também estamos nos cursos abertos, que daí qualquer profissional pode participar. Então vamos comemorar, né? Muito bom, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. E vamos comemorar. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, Luiz Felipe Condé, estamos todos doentes ou não? Sempre fomos, né? Na verdade, tanto é que a gente acaba morrendo sempre, mas isso é mais uma piada de mau gosto. Na verdade, assim, o tema de hoje, de Aleninha da Felicidade, é claro que é normal a gente querer ser feliz, mas hoje existe uma certa obsessão, né? Você tem que estar o tempo inteiro jovem, você tem que projetar uma imagem mentirosa no Facebook, você tem que fingir que você está sempre satisfeito com o que está acontecendo com você, que você vai ser sempre capaz de se inventar o tempo inteiro. Isso é mentira, né? Todo mundo cansa, uma hora você não tem mais paciência. E a tirania da felicidade é justamente isso, não é a busca, digamos assim, normal de felicidade que se tem desde a pré-história, compreendida como uma vida menos sofrida e tal. A tirania da felicidade é uma obrigação de que você tem que estar alegre o tempo inteiro, sorrindo, projetando imagens de sucesso. Então, olha, seja sempre muito bem-vindo ao Rio Preto e boa palestra pra gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Malu Visita e você já sabe que quer revê-lo. Vá até o nosso site, maluvisita.com. Lá você lê as nossas notícias, atualizamos o site várias vezes por dia. E siga-nos também nas nossas redes sociais. E muito obrigada pela sua companhia nestas visitas e vejo você na próxima edição. Anote aí na sua agenda, dia 21 de outubro tem a quinta edição do Boteco do Cabelo, este ano de Casa Nova. O evento acontece lá no buffet Manuel Carlos, totalmente open food e open bar. As atrações musicais contemplam todos os gostos. É um samba rock mesmo. Tem Bruno Brito, Pedro Neto e Daniel, simplesmente sedução e, é claro, Ed Carlos. Os convites já estão à venda. Contato aqui na sua telinha e eu te vejo lá. A MJ Produções e Eventos apresenta uma das duplas mais consagradas do mundo sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano se apresentam no Centro Regional de Eventos no dia 28 de outubro. O mapa do local do evento contempla mesas e ingressos para a arquibancada. Se você está interessado nas mesas, tem que ir até o Rio Preto Shopping para reservar a sua, lá no estande oficial do evento. No Rio Preto Shopping você também pode comprar seu ingresso para as arquibancadas. E para adquirir o seu ingresso para a arquibancada você tem mais opções. Você pode ir até a Play Ingressos lá no Plaza Shopping ou você pode também adquirir online endereço e fones para mais informações aqui na sua telinha. E eu te vejo lá.